Em 2017, a Prefeitura realizou mais com menos. Além de novas ambulâncias, o SAMU também ganhou novas instalações. Após parceria entre a Prefeitura de Matão e o Hospital Carlos Fernando Malzoni, as modernas instalações estão em conformidade com todas as normas sanitárias e em localização estratégica, ao lado do hospital.